Numa canetada só, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Agora, Adriles, tem muita gente que nos ouve na Jovem Pan, que nos assiste pela Panflix, que foi às ruas pra pedir apoio à Lava Jato, que foi às ruas pra pedir a prisão do Lula. Eu não consigo imaginar um país onde você fique numa eterna guerra e o povo fique nas ruas por oito anos, dez anos, enfim. Há um cansaço da população nesse sentido. Você acha que a decisão de ontem, Adriles, atesta que a corrupção no Brasil compensa? Atesta mais do que isso. Atesta que a gente está vivendo um golpe, um golpe progressivo do STF contra o princípio da justiça. E um golpe terrível, porque não há a quem recorrer. O Congresso está acuado de cócoras, exatamente, para o Supremo Tribunal Federal, que age como um chantagista, colocando, de alguma forma, subliminar os crimes de alguns próprios representantes do Congresso Nacional. E tem feito prisões arbitrárias e um combate sistemático ao combate à corrupção. Como o Joel bem disse, essa questão da prisão do Lula já foi analisada no mérito por dezenas, dezenas de outros juízes. O Lula foi condenado em três instâncias. Essa questiúncula jurídica do mérito ou não da justiça do Paraná poder ser responsável pelo julgamento do Lula já foi examinada oito vezes. Ad náusio. O que está acontecendo é que a justiça brasileira está sendo um cadáver em sepulto, arrastado ao ar livre, enquanto, coincidentemente ou não, o povo está preso em casa, sem possibilidade de manifestar. Ou seja, isso é o princípio de um ataque sistemático ao Estado Democrático e Direito, que tem no seu pilar básico, na justiça, um princípio de equanimidade entre as pessoas. Desde a revogação da prisão da segunda instância, desde a contestação à delação premiada, o STF tem revisto circunstancialmente, oportunisticamente, todas as suas posições em relação ao combate à corrupção, deixando, soltando corruptos graúdos de colarinho branco. E eu, eu vou responder a pergunta que o Joel não respondeu de maneira muito franca. Entre Lula e Bolsonaro, eu beijo a sombra do Bolsonaro. Não é uma questão de mérito ou de disputa política formal. O Lula é o maior criminoso corrupto vivo no país. Quem eventualmente escolhe ou acolhe a candidatura do Lula, achando que é normal para o processo democrático, um homem condenado em inúmeras instâncias por ter chefiado o maior esquema de corrupção do país, ou é louco, ou é demente, ou então é conivente. Não tem lógica isso. O Lula é corrupto. O Estado Democrático e Direito não pressupõe que um homem corrupto possa ser candidato, condenado ostensivamente. Então, o Bolsonaro, em que pese todas as minhas dúvidas, as minhas críticas, acerbas que eu faço a ele, não é um homem corrupto, não é um homem canalha, não é um homem condenado pela justiça e solto, eventualmente, por um oportunismo jurídico. Não há uma disputa. Existe a tentativa e a possibilidade de um criminoso condenado ser colocado no terreno eleitoral por um STF que está promovendo um golpe contra a justiça brasileira.